Elvis, dois prêmios, né? Quer dizer, mais do que dois prêmios. Bater o último pênalti que consagrou a Ponte Preta campeã, você entra pra história da Ponte Preta, aí você é eleito pela posição e o craque do campeonato, que beleza, hein? É, muito feliz, né? Acho que é a coroação perfeita de um campeonato, não só meu, mas como do grupo todo. O elenco da Ponte Preta tá de parabéns, eu pude contribuir muito bem. Tô muito feliz, claro, com esse gol do título, como você falou, o marcante, bater um pênalti daquele nunca é fácil, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje é um dia que é a premiação, né? Então, muito feliz de pegar esses prêmios junto com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Dedicar a todos aí, a todo o torcedor Ponte Preta que sempre nos apoiou. Não, o trabalho que o sindicato tá fazendo aqui é totalmente diferenciado. Estão de parabéns, é uma alegria imensa esse reconhecimento por parte do sindicato. Então, a gente tá muito feliz com eles também, desde o começo, tendo palestras, explicando pra gente o valor do campeonato, o valor de um atleta, o valor de um ser humano, né? Então, acho que o sindicato tá de parabéns por todo esse trabalho que tem feito. E a partir de agora é pensar também na Série B e subir, né? É, exatamente. A Ponte Preta é um time de tradição, uma camisa muito respeitada. Claro que a gente sabe que é um campeonato muito longo, mas a gente vai fazer de tudo pra fazer uma grande competição e quem sabe sonhar com esse acesso. Crack do campeonato, o que significa pra você? Ah, significa muito, né? Como eu falei pra você antes, é a coroação de um trabalho, não só meu, de todo o grupo, mas esses prêmios individuais só valem a pena quando é conquistado o objetivo junto com o grupo. Então, eu tô muito feliz com essa escolha de crack do campeonato e tá mais feliz ainda em estar com a minha família. Obrigado. Obrigado.